pra utilizar o centro de treinamento, né? Então, a partir de agora, não tem mais o que você levantar. Já sabe tudo. Já sabe quem é. A polícia tentou uma vez pedir ao sistema penitenciário o desbloqueio das tornozeleiras pra que a polícia chegasse na favela. A legislação não permite. A legislação não permite, ok? Se a polícia chegasse lá e recebesse do celular, olha, as tornozeleiras estão aqui. O policial já entrava no beco e já pegava os caras. Isso não pode? Não pode. A legislação não permite. Legal, né? O policial já tem tudo. E aí vem um imbecil do governo federal e fala assim, tem que ter mais inteligência. Irmão, mas de que você tá falando? Não pode fazer nada, caralho. Tudo bem, a gente já sabe tudo. Tem que ir lá buscar. Tem que ir lá buscar. Ah, tem que evitar que os fuzis cheguem na favela. Ok, se nós evitássemos hoje que os fuzis chegassem nas favelas, ainda assim teremos mais de mil fuzis na favela lá para serem retirados. E aí, bola, tem duas inteligências, né? Tem a inteligência humana, você planta um informante lá, paga um dinheiro pro informante, esse informante chega e te passa tudo, ó. É o Carioca, ele tá com uma camisa cinza, ele tá assim. Isso. A casa é tal. e tem a possibilidade de você infiltrar agentes da lei, mas foi, isso foi abandonado há anos. Lembra que a Rede Globo tentou infiltrar um jornalista, o Tim Lopes, ele foi assassinado. O Jornal Dia tentou infiltrar uma jornalista no Batam, Tropa de Elite 2, tá? Sim, eu lembro. Inspirada. Ela foi identificada. Ela pegou as coisas de política lá, né? Ela foi espancada, meu irmão. História real, bola. Tropa de Elite 2. Real. Uma jornalista, numa reunião de pauta, fez uma proposta, vamos investigar uma favela de milícia, chamada Batam, e ela alugou uma casa na favela. Ela e um fotógrafo, né? Isso. Exatamente como no filme. Caraca, que louco. E ela ficou na casa alguns dias, e um dia, bola, ela comprou uma garrafa de água mineral. No que ela chegou na favela, caminhando com uma garrafa de água mineral, um miliciando olhou e falou, opa, ninguém nessa porra. Essa água não é daqui. Não, todo mundo aqui tomou água de bico. Caralho, velho. Aí os milicianos invadiram a casa dela, deram porrada nela pra cacete, quase mataram ela, e a gente fez o Tropa de Elite 2, baseado nessa história. Vacilou na cultura. Eu preciso dizer pra imbecis da mídia do Rio de Janeiro, do Brasil, e pra imbecis da política, que não se infiltra a gente. Então a inteligência humana, ela não dá pra ser, não dá pra buscar só pagando informante. Se você pagar informante, vem inteligência. A outra inteligência, é a inteligência de sinais, proveniente de câmeras, celular, de trône, celular, escuta telefônica, o que for. Essa inteligência de sinais, ela já tá toda pronta. A polícia do Rio divulgou no Fantástico há duas semanas, as imagens dos bandidos. Você falou. O que falta? É ir lá buscar. Só isso. Não pode, caralho. Aí você quer ir buscar, não pode fazer isso. Aí tem também, ó. Não pode fazer aquilo. Não pode invadir. Não pode... Tipo, deixa crescer, porra. Então, deixa larga essa porra, caralho. O bandido bola, seja em São Paulo, no Rio, ou em Paraisópolis, o bandido tem três coisas que ele quer preservar. Ele quer preservar a liberdade dele e a vida dele, ele quer preservar o fuzil dele que custa 50 mil reais, e ele quer preservar e esconder a cocaína. Então, não adianta. Pra chegar lá, vai ter combate, porra. Pra caralho, lógico. Ele não quer entregar a liberdade dele, ele não quer entregar a cocaína, e ele não quer entregar o fuzil. Ele vai defender a unhas e dentes. Então, ele vai defender. Vai, vai. E aí, vai morrer 25 bandidos, e a Rede Globo vai passar aquela ficha assim, chacina. A Rede Globo, normalmente, bola, com todo carinho que eu tenho aos amigos que lá estão, a Rede Globo, ela diz que é chacina antes do primeiro laudo pericial. A Rede Globo afirma que é chacina. Já fala? É chacina, sim. Nós temos certeza que é chacina. E se é bandido, claro, com uma arma na mão, chama de suspeito. Mas são 26 bandidos com passagens, com anotação, filmados pelo Globocop com fuzil, mas a gente tem certeza que é chacina, porque a gente quer dizer que é chacina. A gente quer impor essa narrativa aos brasileiros. A mesma Rede Globo, bola, o respeito da Rede Globo, viu? Não fala Globolixo, nunca você sabe disso. A mesma Rede Globo, quando a polícia civil e a polícia rodoviária matam 13 milicianos, e não é chacina, não. Aí não é chacina. Chacina é só quando mata o Comando Vermelho, sabe? É a tal da... daquela questão que nós falamos da morte do menino Caio. É. Seletivo. É seletivo. É uma... Democracia relativa. Totalmente seletivo. Totalmente seletivo. É a tal da indignação com a morte dos médicos. Até o momento que descobriram que foi o Comando Vermelho que matou os médicos. Daqui a pouco sumiu da mídia. Sumiu por causa disso? Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza. pessoas burras do Brasil acham que milicianos são de direita bolsonaristas e pessoas de esquerda pessoal, Comando Vermelho. E não é nada disso, cara. Nem o pessoal é do Comando Vermelho, nem... Mas parou de noticiar. Sabe o que eu achei estranho desse episódio? Desse episódio da polícia... Dessa coisa dos médicos. É... É muito louco, né? Porque abre-se o... A investigação. Sim. Aconteceu. No dia seguinte já tinha a resposta. Comando Vermelho. Já tinham matado os caras, mas isso... O quiosque tava vendendo batata frita e sashicha aberto. Eu tô falando mais assim... Cadê a investigação? Quem foram os caras? Cadê os corpos? Não... Não tá claro. Será que mataram realmente os caras que fizeram? Tá entendendo? Tá muito no ar isso aí. Tá entendendo? Não... Não vi a imprensa que repercutiu tanto. Repercuti as investigações dessa porra. Até o momento a Polícia Civil do Rio de Janeiro não devolveu os celulares dos médicos, tá? Obrigado. Os celulares estão... Abraço aí, os colegas aí, ó. Abraço. Obrigado pela visita. Obrigado, senhores. Valeu. Obrigado pela visita. Até o momento os celulares dos médicos estão apreendidos. Então, assim, o inquérito policial são 30 dias. Então vai ter o inquérito. Se eu fosse o delegado da DH, eu ia ter todo o cuidado de... Apesar da certeza que foi o Comando Vermelho, né? Eu ia ter todo o cuidado de relatar no inquérito que outras possibilidades foram investigadas, né? É o que está sendo feito de fato. Mas, assim... Sumiu. Como o Rio de Janeiro é um... Eu te falei, é uma coisa confusa. Há meses eu fui procurado por um porteiro da minha região, do meu... Onde eu vivo. Eu moro de aluguel. E há meses esse porteiro chegou pra mim, olha, meu sobrinho abandonou a milícia e foi pro Comando Vermelho, né? E... Caralho. E no dia que os médicos foram assassinados, um dia depois, o porteiro Pimentel foi o meu sobrinho que matou o médico e ele já está morto, né? E deu o nome dele e tudo. Então eu tenho certeza que essa história é verdadeira, né? Sim. Sim. Eu tenho certeza. Assim como toda a polícia do Rio de Janeiro eu tenho certeza. Os médicos morreram em função de uma fatalidade e está no local errado e não era errado. Está cara errada, né? É. E parecia mesmo. Puta que pariu. Bom, você como especialista de segurança, eu falei isso outro dia aqui, não sei se eu fui muito bem interpretado, mas eu, desde moleque, eu já falei isso aqui algumas vezes. Por mais que lugar errado, hora errada, pelo desconhecimento do território, eu quando eu vou ao Rio fazer show, fazer algum evento e tal, eu não fico marcando na rua depois das 10. O que é marcar na rua? Ficar na rua. Eu vou pra um restaurante fechado, ou fico no hotel, ou vou num lugar, uma balada, sei lá, se eu for a um show, um lugar fechado, passo na rua, mas não fico marcando. de novo.